Em oração com Nossa Senhora de Guadalupe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores. Acolhei-nos no aconchego do Teu manto. Escutai, Mãe, as nossas preces. Amparai os doentes e desempregados. Abençoai nossas casas e as nossas famílias. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus. Que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias da nossa vida. Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego do Teu manto, no carinho de Teus braços. Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a Teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros Teus, mensageiros da Palavra e da Vontade de Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querida Mãe, nós Te amamos. Agradecemos Sua promessa de nos ajudar em nossas necessidades. Confiamos no Seu amor, que seca nossas lágrimas e nos conforta. Ensine-nos a encontrar nossa paz em Seu Filho Jesus e nos abençoe todos os dias de nossas vidas. Ajude-nos a construir um santuário em nossos corações. Torne-o tão bonito quanto aquele que foi construído para a Senhora no Monte Tepeyac. Um santuário cheio de confiança, esperança e amor de Jesus, que se fortalece a cada dia. Maria, a Senhora escolheu ficar conosco, nos dando Sua maravilhosa e sagrada autoimagem no manto de Juan Diego. Que possamos sentir Sua presença amorosa ao olharmos em Seu rosto. Como Juan, dê-nos a coragem de levar Sua mensagem de esperança a todos. A Senhora é nossa Mãe e nossa inspiração. Ouça nossas orações e nos responda porque confiamos em Ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores. Acolhei-nos no aconchego do Teu manto. Escutai, Mãe, as nossas preces. Amparai os doentes e desempregados. Abençoai nossas casas e as nossas famílias. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus. Que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a Palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias da nossa vida. Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego do Teu manto, no carinho de Teus braços. Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a Teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros Teus, mensageiros da Palavra e da Vontade de Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querida Mãe, nós Te amamos. Agradecemos Sua promessa de nos ajudar em nossas necessidades. Confiamos no Seu amor, que seca nossas lágrimas e nos conforta. Ensine-nos a encontrar nossa paz em Seu Filho Jesus e nos abençoe todos os dias de nossas vidas. Ajude-nos a construir um santuário em nossos corações. Torne-o tão bonito quanto aquele que foi construído para a Senhora no Monte Tepeyac. Um santuário cheio de confiança, esperança e amor de Jesus, que se fortalece a cada dia. Maria, a Senhora escolheu ficar conosco, nos dando Sua maravilhosa e sagrada autoimagem no manto de Juan Diego. Que possamos sentir Sua presença amorosa ao olharmos em Seu rosto. Como Juan, dê-nos a coragem de levar Sua mensagem de esperança a todos. A Senhora é nossa Mãe e nossa inspiração. Ouça nossas orações e nos responda porque confiamos em Ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores. Acolhei-nos no aconchego do Teu manto. Escutai, Mãe, as nossas preces. Amém. Amparai os doentes e desempregados. Abençoai nossas casas e as nossas famílias. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus. Que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias da nossa vida. Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, Te buscamos e Te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego do Teu manto, no carinho de Teus braços. Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a Teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros Teus, mensageiros da Palavra e da Vontade de Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querida Mãe, nós Te amamos. Agradecemos Sua promessa de nos ajudar em nossas necessidades. Confiamos no Seu amor, que seca nossas lágrimas e nos conforta. Ensine-nos a encontrar nossa paz em Seu Filho Jesus. E nos abençoe todos os dias de nossas vidas. Ajude-nos a construir um santuário em nossos corações. Torne-o tão bonito quanto aquele que foi construído para a Senhora no Monte Tepeyac. Um santuário cheio de confiança, esperança e amor de Jesus, que se fortalece a cada dia. Maria, a Senhora escolheu ficar conosco, nos dando Sua maravilhosa e sagrada autoimagem no manto de Juan Diego. Que possamos sentir Sua presença amorosa ao olharmos em Seu rosto. Como Juan, dê-nos a coragem de levar Sua mensagem de esperança a todos. A Senhora é nossa Mãe e nossa inspiração. Ouça nossas orações e nos responda porque confiamos em Ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores. Acolhei-nos no aconchego do Teu manto. Escutai, Mãe, as nossas preces. Amparai os doentes e desempregados. Abençoai nossas casas e as nossas famílias. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus. Que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias da nossa vida. Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te clamamos. Deus, escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego do Teu manto, no carinho de Teus braços. Que nada nos aflitos, que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a Teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros Teus, mensageiros da Palavra e da Vontade de Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querida Mãe, nós Te amamos. Agradecemos Sua promessa de nos ajudar em nossas necessidades. Confiamos no Seu amor, que seca nossas lágrimas e nos conforta. Ensine-nos a encontrar nossa paz em Seu Filho Jesus e nos abençoe todos os dias de nossas vidas. Ajude-nos a construir um santuário em nossos corações. Torne-o tão bonito quanto aquele que foi construído para a Senhora no Monte Tepeyac. Um santuário cheio de confiança, esperança e amor de Jesus, que se fortalece a cada dia. Maria, a Senhora escolheu ficar conosco, nos dando Sua maravilhosa e sagrada autoimagem no manto de Juan Diego. Que possamos sentir Sua presença amorosa ao olharmos em Seu rosto. Como Juan, dê-nos a coragem de levar Sua mensagem de esperança a todos. A Senhora é nossa Mãe e nossa inspiração. Ouça nossas orações e nos responda porque confiamos em Ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores. Acolhei-nos no aconchego do Teu manto. Escutai, Mãe, as nossas preces. Amparai os doentes e desempregados. Abençoai nossas casas e as nossas famílias. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus. Que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a Palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias da nossa vida. Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe. Acolhe-nos no aconchego do Teu manto, no carinho de Teus braços. Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a Teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros Teus, mensageiros da Palavra e da Vontade de Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querida Mãe, nós Te amamos. Agradecemos Sua promessa de nos ajudar em nossas necessidades. Confiamos no Seu amor, que seca nossas lágrimas e nos conforta. Ensine-nos a encontrar nossa paz em Seu Filho Jesus e nos abençoe todos os dias de nossas vidas. Ajude-nos a construir um santuário em nossos corações. Torne-o tão bonito quanto aquele que foi construído para a Senhora no Monte Tepeyac. Um santuário cheio de confiança, esperança e amor de Jesus, que se fortalece a cada dia. Maria, a Senhora escolheu ficar conosco, nos dando Sua maravilhosa e sagrada autoimagem no manto de Juan Diego. Que possamos sentir Sua presença amorosa ao olharmos em Seu rosto. Como Juan, dê-nos a coragem de levar Sua mensagem de esperança a todos. A Senhora é nossa Mãe e nossa inspiração. Ouça nossas orações e nos responda porque confiamos em Ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto